Olá amigos, muito boa noite a todos que nos acompanham desde o Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do planeta. Nós falamos diretamente aqui de Miami, nos Estados Unidos, para abordar o tema, que é o tema do momento, que é essa crise que nós estamos vivenciando do ponto de vista do mercado internacional. Nós estamos acompanhando o mercado internacional, temos a unidade aqui de educação da Liberta para o mundo, que é a Liberta Global, e é um prazer estar com os senhores e com as senhoras para falar sobre isso, apesar das circunstâncias não serem boas em relação à crise que a gente está atravessando, uma crise que não envolve apenas o mercado financeiro, a economia, mas a perda de vidas humanas, o sofrimento humano, que é uma coisa muito triste. Junto comigo eu tenho o nosso sócio aqui, Heraldo, que também é especialista em mercado internacional e produz conteúdo aqui para a Liberta. Boa noite, Heraldo, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui assistindo a nossa live. Acredito que se existe um momento para a gente entrar nos detalhes e discutir o que está acontecendo no mercado global é no atual contexto, e o que a gente vai falar aqui hoje não é só do mercado americano, só do mercado dolarizado, a gente vai falar sobre o contexto global, o que envolve até o Brasil. Então, o pessoal pode ir mandando pergunta aqui, a gente vai apresentar o que a gente está enxergando, o Leandro vai guiar a nossa live hoje, mas aí quando chegar no final a gente pode responder as perguntas aí de vocês também, vai ser um prazer. Muito obrigado. Legal. Bom, vamos dar início então ao nosso papo. Já vejo que tem o pessoal aqui participando, mandando comentários. Boa noite a todos, muitos alunos nossos de longa data, prazer revê-los por aqui. Mas vamos então dar início à nossa conversa. Em primeiro lugar, tanto eu quanto o Heraldo estamos desenvolvendo esse trabalho de conscientização das pessoas sobre a importância de diversificar investimentos no mercado global. E mais uma vez nós tivemos a comprovação dessa tese. Eu pessoalmente fiz esse movimento ainda em 2013, eu já operava no mercado internacional há muito tempo, mas em 2013, por conta das circunstâncias que se apresentavam no Brasil, que estava claro aí que nós teríamos um crash no Brasil pela política econômica desenvolvida ainda no governo Dilma, eu diversifiquei aí praticamente a metade do meu patrimônio no mercado internacional e isso acabou produzindo aí uma proteção muito grande por tudo que aconteceu no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, naquela época o dólar estava em 2,20, 2,30, acabou indo rapidamente pra 13 e alguma coisa num curto espaço de tempo. Aí nós tivemos impeachment, nós tivemos aí as eleições que geraram volatilidade e durante todo esse tempo, novamente, uma alocação diversificada, você pegar parte da sua carteira e alocar no mercado internacional, produziu a proteção dessa carteira. Aí nós tivemos uma onda de bonança no Brasil, pelo menos, ou especialmente pra quem investiu em ações brasileiras desde 2016, quando nós tivemos o impeachment, especialmente depois das eleições, ou já durante as eleições, a gente teve a aceleração da alta, e essa ideia ficou meio que apagada, já que as ações estavam andando muito bem. Mas em paralelo aconteceu algo que tanto eu quanto o Heraldo alertávamos que possivelmente aconteceria, que era o fortalecimento do câmbio em relação dólar real, o dólar se valorizando por uma questão muito simples. Nós tivemos a normalização da política humanitária no Brasil, no sentido de reformas, especialmente reforma da Previdência, PEC do teto, produzirem aí um ajuste na política fiscal, já que nós tivemos a explosão do fiscal durante o governo Dilma, o aumento brutal da dívida pública, mais de 100% em questão de dois anos. Isso permitiu que o Banco Central, que as autoridades monetárias pudessem desenvolver uma política mais normalizada, e isso acabou produzindo então um grande ajuste na taxa de juros. A taxa de juros caiu de forma sistemática. E a partir disso nós tivemos aí essa pressão sobre o câmbio, porque uma boa parte da movimentação do fluxo de recursos para o real era causada por uma taxa de juros mais atrativa do que a taxa de juros americana, do que a gente conhece como carry trade. Então nós alertávamos que mesmo numa situação do Brasil melhorando, seria importante você ter uma diversificação. Nós falávamos até desde 2019, nós estamos olhando muito carinho tanto para a Bolsa brasileira quanto para o dólar, porque os dois ativos são beneficiados, os dois mercados são beneficiados por uma política de juros baixos no Brasil. E nós até falávamos que essa alocação parcial em dólar seria um hedge para as posições em Bolsa, porque era ganha-ganha no caso do dólar. Se a política de juros continuasse da maneira que estava, o dólar subiria e a Bolsa subiria. Se a política de juros continuasse como estava, mas houvesse uma crise internacional, o que aconteceria? A Bolsa brasileira provavelmente cairia, como de fato caiu, e o dólar seria valorizado e explodiu o dólar para cima. Então a tese se mostrou ser uma tese consistente. Então, senhores, mais uma vez, o mercado mostrou para nós a importância dessa lógica, dessa ideia de ter uma diversificação internacional, de você pegar parte dos seus recursos e alocar em dólares ou em moedas fortes, são ativos denominados em moeda forte. Aí a gente ouve agora de muitos alunos nossos, poxa, eu fiz isso e me dei bem, ok. Será que eu aloco mais? Ou será que eu começo essa política agora? Agora o dólar está muito caro. A pergunta que eu faço para os senhores é, vocês sabem qual é o limite do dólar? Qual é o teto do câmbio? Para onde esse dólar pode ir? Ninguém sabe. Especialmente numa situação como a gente se encontra hoje, que não tem paralelos na história, nos últimos 100 anos de mercado financeiro, não há nenhum paralelo possível que pode ser traçado. A gente não sabe o que vai acontecer. E basicamente, quem começa uma política de diversificação internacional não está preocupado com o câmbio exatamente agora. está preocupado com ter parte do seu patrimônio alocado em outra moeda e no longo prazo não vai fazer diferença se você entrou a 4, a 5, a 6, a 3, porque no longo prazo isso vai ser dispersado. No longo prazo o que vai fazer diferença é que você tem essa diversificação. Então, queria iniciar o nosso hangout aqui lembrando a todos da importância dessa política, porque a gente fala, fala, gasta a nossa saliva, né, Heraldo? Mas parece que só quando o pior acontece é que as pessoas se conscientizam do quanto isso é importante, não é? É, contextualizando aí essa narrativa que você está explicando dos últimos anos, para o pessoal ter uma ideia. O fluxo de entrada de capital no Brasil, ele já é negativo desde 2018. Para vocês terem ideia, na época da Dilma, no auge da recessão, era positivo. Então, quem é que estava, entre aspas, aqui puxando a Bovespa? O investidor, o investidor varejo. A gente até brinca que um dos melhores indicadores do mundo para o Brasil é a quantidade de contas abertas na B3 por trimestre, porque, infelizmente, o nosso país, ele arrumou a casa para receber os convidados, mas acabou a festa. E por que a gente diz que acabou a festa? Pelo seguinte fato. A gente já vem acompanhando a economia global com uma visão top-down macro e a gente já vinha percebendo que, primeiro, no final de 2018, a economia americana estava impulsionando aí uma expansão forte, enquanto a economia europeia, com alta dependência da economia chinesa, já estava começando a patinar. Aí, qual foi o primeiro sinal? A diferença entre a taxa de juros de 10 anos do Tesouro Americano e do Tesouro Alemão? Começou a abrir? Bom, continuou. E, ano passado, a gente observou a taxa de juros de 10 anos do Tesouro Americano bater na mínima histórica, quando o desemprego estava na mínima histórica, o crescimento de salários estava na máxima dos últimos 20 anos, entre outros dados importantes. O que essa assimetria estava dizendo para a gente? Tem alguma coisa errada fora dos Estados Unidos? E a gente observava a China injetando trilhões e trilhões de yuan e segurando a taxa de câmbio fixa. Por que eles seguram a taxa de câmbio fixa? Porque a China tem um plano secular de, assim como os Estados Unidos, poder influenciar a economia global. Então, se o yuan é uma moeda volátil com alta desvalorização, o FMI não permite que eles façam parte da cesta de moedas e eles não podem financiar a infraestrutura na África, no Caribe, na América do Sul, etc. Então, o que acontecia? A China injetava yuan na economia para tentar ativar a economia, mantinha o câmbio parado. Onde estava o buraco? Na reserva bancária. Então, as reservas bancárias foram ficando mais frágeis e a gente começou a ver notícia de cidade fantasma. A gente começou a ver notícia de manufatura no pior resultado dos últimos 25 anos. E como a gente não pode confiar nos dados que saem da China, a gente começou a acompanhar o dado dos exportadores da Coreia do Sul e do Japão que exportam insumo para a China. E eram dados absurdos. Eram quedas de 25%, de 30%. Em paralelo, na Europa, a gente tem a Alemanha que depende da exportação industrial para a China e um Banco Central Europeu já com taxa no piso em zero. O que aconteceu? Veio o cisne negro que foi o coronavírus. Então, o outlook pessimista que a gente já vem falando para a economia global não é que ele surgiu agora junto com o coronavírus. O coronavírus simplesmente empurrou do precipício a economia global. E aonde é que a gente vai chegar no Brasil? Dentro das carteiras dos maiores fundos de pensão que têm trilhões de dólares, dos maiores hedge funds que têm bilhões de dólares, adivinha qual é a primeira classe de ativo que o pessoal corta quando o outlook começa a ficar ruim? Mercado emergente, por causa da avança do dólar, que é natural nesse contexto, e também por causa da volatilidade e da fragilidade, porque o endividamento corporativo, não só americano, mas na maioria das empresas no mundo, depois de uma década de juros baixos pelos principais bancos centrais, é um dos maiores endividamentos corporativos da história. Então, o que a gente está olhando agora, depois do coronavírus? A gente está vendo uma contração no ciclo econômico global em paralelo a uma contração no ciclo de crédito. Então, essa narrativa, ela resume o contexto que o Leandro apresentou para a gente, do Brasil, ela resume o contexto da economia global, que a gente já vem falando, há pelo menos um ano e meio, que o cenário não está bom, e a gente vem falando aí, apresentando as teses de vários especialistas muito bons que trabalham com a gente, como o Uris, o Tavi Costa, que é um parceiro nosso, e de outros gurus aqui americanos, e todo mundo está prestando atenção nisso. Então, eu acho que a gente conseguiu conectar os pontos nessa lógica, e se você tivesse apenas comprado dólar e não tivesse investido em nada, você teria tido aí, para você que mora no Brasil, uma valorização de mais de 20% na sua carteira, que teria reduzido, muito provavelmente, grandes perdas. E o ponto principal que eu e o Leandro, a gente tenta apresentar aqui na nossa empresa, no nosso braço internacional, é justamente esse, você pode utilizar o mercado internacional a seu favor, você não precisa tomar risco no Brasil e no mercado internacional, você pode utilizar as correlações ao seu favor. É, além disso, num momento desse de estresse, no mercado internacional, você tem uma mirilha de produtos, de ativos, de derivativos, que você simplesmente não tem acesso no Brasil, e isso facilita que você possa, para quem tem esse treinamento, para quem tem esse conhecimento, fazer operações, tanto para se proteger, quanto para lucrar em momentos de grande volatilidade. Diferentemente do que aconteceu no Brasil, onde só há um sistema de negociação, que é o da B3, e quando há um gargalo nesse sistema, todo mundo fica parado, não consegue operar, aqui são vários sistemas em paralelo, e é mais difícil que você não tenha acesso, além da questão dos mercados em si, tem essa questão operacional. Então, se você quiser aprender a como fazer isso, que eu acho que não é nem uma alternativa, uma obrigação para quem quer se intitular um trader ou investidor profissional, nós temos aí a nossa escola, Libertaglobal, libertaglobal.com, atendimento, arroba libertaglobal.com, é o contato para tirar dúvidas. Eu e o Herado estamos fazendo um trabalho também nas nossas redes sociais, e a gente tem aí a própria Liberta Investimentos, que você pode se inscrever no canal, se você ainda não está, para receber mais informações sobre isso. Então, esse seria o primeiro ponto a destacar, a importância de ter uma mentalidade de observação global do mercado, e não só concentrar os seus esforços no Brasil ou no país que você esteja. A gente tem muitos clientes aí, alunos que estão morando aí em vários países do mundo. Enfim, esse é o ponto número um. O Heraldo já deu uma palhinha aí sobre um próximo tópico que nós vamos entrar nesse momento, que é a situação atual. Basicamente, a gente já alertava sobre uma série de fragilidades no mercado global. Quando a gente observa curva de juros invertendo, ou seja, juros mais longos ficando mais baixos do que juros mais curtos. Quando a gente observa a taxa de desemprego em mínima histórica, quando a gente identifica níveis muito altos de alavancagem financeira, de endividamento, junto com uma diminuição no ritmo da atividade econômica, com os bancos centrais tendo que intervir cada vez mais, gerando cada vez menos resultado pelas intervenções produzidas, o que acaba acontecendo é que você tem uma série de sinais que sugerem o final da festa. E nós já falávamos sobre isso há algum tempo também. O coronavírus, apesar de ser algo inesperado, algo que ninguém poderia prever, um Black Swan típico, no sentido que não tem como prever, o impacto é gigantesco. Apesar de não poder prever o coronavírus em si, a gente podia prever que estava perto do final da festa, pelos motivos que nós acabamos de apresentar. Então, o coronavírus, ele está produzindo o mesmo efeito que ele produz nas pessoas. Qual é o efeito que ele produz nas pessoas? Ele vai testar as fragilidades nos corpos das pessoas. Tanto é que a maior parte daquelas pessoas que acabam falecendo ou passando muito mal por conta do coronavírus, nem todos, mas a maior parte, são pessoas usualmente mais idosas que já têm outras doenças. e qual é a doença do mercado global, qual é a doença do nosso sistema financeiro, nosso sistema econômico, ele foi muito esticado, especialmente depois de 2008. Nós tivemos intervenções profundas, nós tivemos um crescimento pífio para o nível de intervenção que foi feita e todo mundo esticou a corda ao máximo. E quando todo mundo está numa situação de corda esticada ao máximo, qualquer coisa pode ser o trigger para uma correção. É claro que o que está acontecendo agora é algo maior do que qualquer coisinha. Mas o que a gente está falando é que invariavelmente nós teríamos alguma correção em algum momento. O coronavírus veio só para dar o trigger disso e talvez acelerar esse movimento, deixar ele muito mais rápido. Então, o mundo já padece de fragilidades e agora a gente está pagando um preço duplo, que seria a virada do ciclo e seria a aceleração dessa virada por conta de um problema muito maior que ninguém imaginava, de uma natureza diferente de uma simples mudança de correção de um ciclo anterior de alta. Então, é preciso deixar isso claro. Qual é a situação, pessoal? Fazendo aqui um breve apanhado. Nós temos esse efeito do coronavírus produzindo um chantal na economia. E isso é uma coisa que nós não observamos nas últimas várias décadas. não houve nenhuma situação no mundo que isso aconteceu. Talvez a gente pode fazer um paralelo com 2001, com o ataque às toias gêmeas, mas aquilo durou três ou quatro dias. Três ou quatro dias os Estados Unidos ficaram parados. Enfim, isso aconteceu também depois de uma correção e não depois de um ciclo de alta. Mas não houve nenhuma situação onde houve um shutdown tão profundo, tão rápido, tão destruidor de demanda quanto esse. e isso atinge praticamente todas as famílias e todas as empresas e toda a economia no mundo. Então, é difícil de fazer um comparativo com alguma outra situação. É uma crise de uma natureza diferente. Como eu brinquei recentemente, o problema é que o FED não pode imprimir vacinas ou imprimir uma cura para essa doença. Não adianta você até dar um cheque na mão das famílias americanas. Cada família vai receber 3 mil dólares provavelmente. É um pacote que está em votação e deve ser aprovado amanhã. Que junto com essa medida vai injetar 1.2 trilhão de dólares na economia tirando o que o FED já injetou nos mercados. Basicamente, o que o FED está fazendo é comprando tudo que é ativo. Ainda não comprou ações, mas já está comprando títulos de dívida privada, pelo menos o investment grade. A gente está falando de uma intervenção final, se esse pacote for aprovado de uns 4 trilhões de dólares, só de largada. Com o FED dizendo que pode comprar ativos sem limites. Eles nunca usaram esse termo antes e agora eles usaram esse termo. Não há limites para as compras do FED. O nível de intervenção que a gente está vendo na economia brasileira também é sem paralelos. A gente está falando de mais de 1 trilhão de reais que foram anunciados principalmente pelo Banco Central. Alguma coisa foi anunciada pelo Ministério da Fazenda, algumas liberações de recursos de FGTS, de FAT, Bolsa Família, adiantamento de 13º. Mas não há nenhum paralelo mesmo no Brasil em relação à intervenção que está sendo feita. E mesmo com esse nível de intervenção, a resposta dos mercados foi muito limitada, porque, novamente, não adianta você fazer uma intervenção gigantesca, claro que é sempre bom da liquidez no momento desses se não há consumo. Não há como as pessoas consumirem todo mundo em casa. Como é que as pessoas vão consumir? Há um limite para o que você pode gastar de Uber Eats. Há um limite para o que você pode comprar online e fazer entregar na sua casa enquanto isso estiver funcionando também, porque daqui a pouco isso também não está mais funcionando direito. Então, a gente tem esse shutdown da economia. E isso pode produzir o colapso de toda a economia, porque se eu não recebo de você que está me devendo, eu não vou pagar de quem me deve e assim por diante. E aí, simplesmente, o dinheiro fica preso. E esse é o problema que a gente está enfrentando. Então, invariavelmente, para a gente falar do que deve acontecer daqui para frente, a gente tem que falar do vírus. Porque, da maneira que a epidemia vai se desenvolver e o ciclo que essa epidemia durar, é um processo natural. O que pode ser feito com essas intervenções do tipo deixar as pessoas em casa é você diminuir o ritmo, mas você não consegue mudar o fato de existir uma curva. Você só consegue, como muita gente tem falado, achatar essa curva. E por que que há o achatamento dessa curva? Você pode dizer, se todo mundo vai pegar esse negócio algum dia, por que fazer isso? Então, deixa todo mundo pegado uma vez e pronto. pelo menos a atividade econômica continue. Quem, felizmente, tiver que morrer, vai morrer. Quem passar mal, vai passar mal, porque não tem como evitar em algum momento. Mas qual é que é o problema? O problema é que, se você tem um pico disso num curto espaço de tempo, o número muito maior de pessoas vão morrer, já que você tem o colapso do sistema de saúde. Você tem um limite de UTIs, de ventiladores mecânicos, que é a característica desse problema específico. E aí você tem pessoas que poderiam ser salvas, eventualmente pessoas até não tão doentes, até jovens, mais saudáveis, se tivesse acesso a um tratamento. Se não tem acesso a um tratamento, não vão sobreviver. E aí o número de mortes pode ser muito, 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 muito maior. Até porque as pessoas não pararam também de ter AVC, de ter infarto, de ter outras doenças que requerem intervenção do sistema de saúde. E se você tem o sistema de saúde em colapso, essas pessoas também vão morrer. Então o objetivo todo de fazer esse shutdown ou outras medidas é você diminuir o ritmo da curva para que o sistema de saúde dê conta de atender as pessoas ou dê conta de atender o maior número de pessoas ao longo desse tempo. E esse é o problema que a gente tem no momento. O problema é, se você deixa essa economia parada por muito mais tempo, você dá uma melhorada nessa curva, mas você começa a gerar problemas que talvez gerem também mais mortes, mais problemas do que o próprio vírus. Porque, especialmente num país como o Brasil, tem muita gente que depende do ganha-pão lá do dia-a-dia para poder comer, para poder se alimentar, que é o mais básico. E aí o que acontece? A pessoa não tem como se alimentar. ela vai ficar doente, enfim, ou ela vai gerar o caos, vai querer assaltar alguém para tomar uma comida, tomar um dinheiro. Então, a gente está numa sinuca de bico do ponto de vista de civilização que está passando por essa situação. Se isso perdura por muito tempo, a gente começa a gerar outros problemas decorrentes dessa parada, mesmo que se dê uma achatada na curva. E qual é o grande problema? O grande problema é que ninguém sabe o tempo que isso vai levar para fazer essa achatada. O Trump já fala em liberar as medidas para o dia 7 de abril, para a Páscoa, que dá mais ou menos mais umas duas semanas, duas semanas e pouquinho de shutdown. Não há ainda um shutdown de todo o país nos Estados Unidos, mas a gente tem um em cada cinco americanos de shutdown obrigatório, que são os Estados mais afetados, principalmente Nova York, Washington e Califórnia. Illinois, se eu não me engano, também está em shutdown por decreto, tipo por força legal. No Brasil, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro também em shutdown por decreto. Algumas cidades, Santa Catarina também e algumas outras cidades no país. Mas na prática, o shutdown é quase que completo, porque quem não está em shutdown obrigatório, está em shutdown voluntário, até porque não há muito transporte público, as pessoas estão com medo e assim por diante. Então, ninguém sabe exatamente qual é o tempo que será necessário ficar assim para dar pelo menos uma achatada mínima na curva e o sistema de saúde conseguir respirar. Nos últimos dois dias, até ontem, o ritmo de evolução da doença estava até um pouco menor do que alguns especialistas esperavam nos Estados Unidos, mas em Nova York, especialmente, o ritmo está muito intenso. da mesma maneira que o ritmo está intenso em São Paulo, que concentra quase todas as mortes no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o governador de Nova York acabou de falar que precisa de 140 mil leitos hospitalares adicionais, não ao total, nos próximos 14 a 21 dias, quando ele considera que pode ter o pico da doença, o pico da epidemia. Então, ninguém sabe, é tudo um chute e como ninguém sabe, fica o mercado numa grande incerteza. então, o que pode acontecer a partir de agora? Pode acontecer do ritmo dar uma diminuída e daí isso gerar alguma recuperação no mercado, até porque tem o efeito do maior pacote da história de intervenção econômica, intervenção monetária por parte de autoridades e por parte do governo federal, intervenção de colocar dinheiro no sistema e esse é um dos motivos do mercado ter subido hoje, 10%, mas vejam, toda uma alta de 10% se recuperou até as mínimas da semana passada, então o mercado caiu muito, foi uma queda muito forte e a volatilidade continua muito intensa. Então, o nível de incerteza vai gerar essas variações de 10% para cima e 10% para baixo que eu só opero eventualmente como um day trader. Identificar um fundo agora é futurologia completa, porque o mercado pode ainda cair muito mais, também pode recuperar rapidamente, não aos níveis anteriores ao que estavam, porque mesmo que a doença fosse resolvida hoje, nós teríamos uma recuperação relativamente longa. O dano já está feito e a cada dia que a gente fica parado o dano aumenta de forma exponencial. Praticamente 3 milhões de americanos já perderam o seu emprego, até o final de semana serão 5 milhões. Isso não se recupera da noite para o dia, então o buraco já foi produzido e cada dia o buraco fica maior. E a gente fica nessa sinuca de bico entre, tá, reabre e aí explode o acesso ao sistema de saúde e colapsa, gerando ainda mais problemas, daí tem que parar de novo, seja pior ainda, ou espera mais um tempo e vê o que acontece para ver o ritmo que as coisas tomam. Só que a gente está olhando hoje o que aconteceu há duas semanas atrás, porque entre uma pessoa ficar doente e precisar ir para um hospital, geralmente é uns 10 dias, de 5 a 10 dias. Então, a parada foi há mais ou menos uma semana, então o efeito mesmo vai ser daqui 7 dias. Então, a gente ainda tem um lapso de tempo entre o que está acontecendo hoje e o que aconteceu para gerar o que está acontecendo hoje e se a gente tomar uma medida hoje, a gente vai ver daqui 10 dias o efeito. Então, é uma situação muito complexa e, na verdade, ninguém sabe como essa epidemia vai evoluir nos próximos 7, 10, 14 dias que vai definir como é que deve ser a recuperação tanto econômica quanto a recuperação do mercado. Tem muitos fatores em jogo, tem o fator de uma droga que está sendo testada, que é a droga para tratar a malária, a hidroxicloroquina. Você tem aí os efeitos já desse shutdown que deve diminuir a velocidade da epidemia a partir dos próximos dias ou não. É tudo uma grande questão. Então, nesse sentido, do ponto de vista de operações, ou eu faço operações mais curtas que nem eu já operei na compra porque deu sinais de compra no intraday e encerrei as operações no final do dia ou eu espero para um sinal mais claro de reversão para pensar em operar ações na ponta compradora. Como é que isso funciona para mim? Eu quero identificar o mercado produzindo um fundo produzindo um topo aí produzindo um fundo maior que o fundo anterior rompendo o topo intermediário que a gente chama de pivô de alta e pelo menos uma média ou média de 21 pesos virando para cima o que falta muito para acontecer. Aí você pode dizer mas aí o fundo já vai ter ficado muito para trás. Bom, eu prefiro operar assim e ter mais segurança do que tentar achar o fundo do mercado agora. Em paralelo a isso o que nós estamos fazendo aqui é buscando oportunidades em ativos de qualidade especialmente ativos de crédito que estão pagando muito mais do que pagavam há duas, três semanas atrás e a gente sabe que são empresas sólidas que tem capital e tudo mais. Não é isso, Eraldo? É, excelente forma de atribuir a causalidade dos fatos. antes de eu entrar no assunto do mercado de crédito eu acho que é como se fosse aquele quando você bota os dominóis em pé e vai caindo então a questão da incerteza a respeito do sistema de saúde da forma como a sociedade americana que é a que eu posso falar com maior confiança porque estamos aqui tá respondendo só que tem uma questão que é muito importante também, Leandro é o consumo por quê? Porque o consumidor tem um aspecto também que é o aspecto psicológico e tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são dois países com o PIB pautado em consumo então apesar da gente ter alguns polos aqui que tem mais infecção e mais gente aí pegando o coronavírus tem alguns locais que não existem casos que os casos são muito baixos e que o consumidor nesses locais vai parar de consumir da mesma forma então eu acho que esse é um dos dominóis mais importantes e ele tá totalmente correlacionado ao período que a economia vai ficar travada em home office como a gente tem falado aqui nas nossas calls quanto mais tempo se estender esse fechamento da economia eu acho que mais tempo vai demorar para o consumidor voltar a estar com um sentimento positivo e até existe um indicador muito interessante aqui nos Estados Unidos que é o da Universidade de Michigan desenvolvido na Segunda Guerra Mundial que é o sentimento do consumidor ele é bem correlacionado com a venda de itens de maior valor carro, móvel casa, etc e é um dos indicadores que eu tô com a maior ansiedade aqui pra ver a resposta porque eu acho que esse é um dos dominóis principais que precisam levantar de novo e o que vem na sequência disso é o endividamento corporativo só que no meio de toda essa confusão a gente ainda tá observando o mercado de commodities o petróleo então qual foi a dinâmica agora entrando aí na resposta direta da tua pergunta do mercado de crédito como que eu contextualizo o que tá acontecendo no mercado de crédito primeiro a gente trabalha com paridade a paridade é o seguinte existem ativos que tem baixo baixa qualidade de crédito e que também são prefixados estão na renda fixa os chamados high yields existem ativos que tem alta qualidade de crédito e que são prefixados que são chamados os investment grades isso aí é o mercado de crédito corporativo bond market existe um outro mercado de crédito que também é tão importante quanto o bond market que é o mercado de ripple que é o mercado de onde os bancos se comunicam pra fechar o balanço diariamente existe um outro mercado que é o mercado de money market que seria aí um segundo estágio depois do ripple que são investimentos como aí no Brasil como a gente chama os fundos de DI e existe um outro mercado que é o mercado de asset backed securities e de mortgage backed securities que são ativos atrelados à hipoteca ou ativos atrelados a algum colateral então aí a gente tem mais de um trilhão em dívida dos estudantes a gente tem lease de carro a gente tem hipoteca a gente tem hipoteca comercial então pensa que todos esses mercados de crédito eles estavam secos por liquidez e que o único ativo de renda fixa que estava realmente recebendo essa liquidez no início da correção era o tesouro americano porque ele é o pai de todo mundo e o tesouro americano ele vai de um dia de vencimento até 30 anos e você tem a curva inteira dos vencimentos cada um com uns juros ali que é negociado diariamente bom o que aconteceu quando veio a bomba no petróleo o próprio tesouro americano começou a ser vendido uma espécie de mistura de chamada de margem na bolsa qual bomba no petróleo Heraldo só para o pessoal saber a primeira a primeira queda de 25% que teve tem mais ou menos uma semana na quinta-feira da semana passada se eu não me engano então naquele dia o mercado de crédito perdeu a paridade o que isso quer dizer a gente viu um cenário em 1929 a gente viu no mesmo dia cair ouro cair o valor de face de título do tesouro americano bonds com alta qualidade de crédito bonds de high yield bolsa tudo foi embora como se o mercado estivesse tomando uma chamada de margem e eu acredito muito relacionada ao petróleo e além disso muita gente que estava comprado nesses ativos também realizando lucro o mercado perdeu a paridade bom ok o que o Fed fez esperou chegar no domingo percebeu sexta foi um dia ok chegou no domingo o Fed já começou a ver na madrugada na Ásia que o mercado estava perdendo a paridade novamente o que o Fed fez ele fez um anúncio de uma injeção de 420 bilhões em tesouro dessa vez o anúncio foi diferente o anúncio não foi do tipo a gente só vai entrar com a injeção de liquidez no Ripple e no Money Market que era onde a gente estava semana passada porque se o Fed não entrasse em ação as taxas de juros interbancárias e os fundos de Money Market não conseguiam fechar então o Fed teve que bancar o que o Fed fez domingo ele começou a bancar o tesouro mais comprido então começou a puxar a taxa de juros desses títulos do tesouro para baixo os bonds não estavam respondendo a esse estímulo quando eu digo os bonds eu digo os bonds com alta qualidade de crédito que tendem a ter uma alta correlação com o tesouro americano bom o que o Fed anunciou então ontem 300 bilhões adicionais e o foco é o que eles chamaram de PMCCF que são Primary Market Corp Credit Facility então isso aí é empréstimo de curto prazo linha de crédito ao estilo BMDS segundo foco ABS Student Loans Auto Loans e foco em Small Business terceiro foco MMLF Money Market Loan Funds e Depósito Bancário último foco Commercial Paper Funding Facility para High Quality Eligible Papers o que isso quer dizer o Fed está imitando a postura que o Mario Drag já tinha posto em prática na União Europeia desde 2014 2013 fazendo isso com os bancos principalmente com os bancos italianos e de alguns outros países que é ninguém quer comprar bond a gente já está puxando a taxa de juros do tesouro para baixo então vamos nós comprar bond então essa postura do Fed ontem trouxe paridade então eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem isso através de um ETF que é um ETF que ele só compra bonds com alta qualidade de crédito e com vencimento longo assim a gente consegue ver esse efeito com maior clareza tá vamos lá acho que vai vai compartilhar aqui agora deixa eu ver tá aparecendo aí Leandro beleza essa imagem é a imagem do ETF VCLT ele é um ETF feito de bonds longos com alta qualidade de crédito 50% desse ETF é A e duplo A para vocês terem ideia o Brasil é duplo B menos então ainda tem começa no triplo A desce para o duplo A desce para o A desce para o triplo B depois desce para o duplo B high yield Brasil a gente estava aqui no topo é no início do movimento aqui então 9 de março quando a taxa do tesouro ainda estava respeitando a paridade e a gente viu é despencar 30% o que é muito 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 acima do normal esses tipos de ativos de empresas com balanços muito mais fortes do que empresas de high yield é tomarem uma pancada dessa bom desde o anúncio do FED ontem olha vocês podem ver que desde o fundo dele que foi na semana passada então aqui é quinta sexta ontem e hoje então já são 15.6% de recuperação é no mercado de crédito com alta qualidade é a gente não percebe ainda com muita clareza o comportamento da baixa qualidade de crédito então esse aqui é um ETF de high yield vamos pegar ele aqui desde o topo que é o coincide com o topo da bolsa porque o high yield andava muito correlacionado com a bolsa a gente vê aqui uma correção de 23% para quem está vendo quer dizer que o high yield caiu menos não esse ETF ele é composto de papéis com vencimento médio de seis anos o outro ETF ele é composto de papéis com vencimento médio de 15 anos então uma queda de 23% em cima de seis anos é muito maior do que a queda no outro que tem quase o triplo de duração média hoje a paridade que foi parar no investment grade começou a dar sinal de vida no high yield porém não dá para fazer a leitura porque isso pode estar altamente correlacionado com o movimento da bolsa e não ter nada a ver com os bonds de investment grade onde mais a gente está olhando TLT esse é um ETF com um vencimento médio de 20 anos só do tesouro americano então aqui foi o dia que o tesouro foi parar em 0.3 no dia 9 de março que coincide com o topo nos outros a perda de paridade foi na quinta-feira da semana passada que você vê que a taxa do tesouro americano perdeu valor de face no mesmo dia da bolsa então como que o tesouro americano cai no mesmo dia que a bolsa sendo que é para ele subir igual no início desse movimento aqui essa é a perda de paridade e é isso que preocupa o FED então desde o anúncio do FED a gente já começa a ver sinal de vida aqui também esse aqui tem 12 anos 17 anos na média aí outro ativo que tem se comportado de uma forma similar ao TLT que é o do título do tesouro americano é o ouro porém em algum momento e agora para finalizar aqui a minha contribuição a gente está falando aqui de dois auxílios a gente está falando do auxílio fiscal e do auxílio monetário o que eu estou mostrando são os efeitos do auxílio monetário porém o auxílio fiscal ele tem um poder inflacionário mas isso não quer dizer que vai ter inflação porque um choque de demanda para o consumidor num país desenvolvido como os Estados Unidos gera deflação é muito difícil fazer a leitura de inflação e deflação a gente não sabe como vai ser na prática esse auxílio monetário mas em algum momento tanto as incertezas a respeito da inflação como os próximos movimentos aí de paridade pode ser que o ouro deixe de copiar o movimento do tesouro americano e comece a se comportar como um safe heaven se comportar como o dólar cash reserva e então isso é algo que a gente está contemplando aqui recentemente e eu acho que eu espero que tenha ficado de uma forma assim mais clara a visão do mercado de crédito porque ela é uma visão diferente da bolsa a gente já vê sinal de vida na qualidade de crédito alta e isso tudo se deve à medida do FED quer dizer não é que o mercado acordou hoje achando que o coronavírus está resolvido que só porque o Trump falou que daqui a duas semanas ele acha que todo mundo tem que voltar a trabalhar não é isso o pessoal entendeu que existe uma put uma proteção ali para quem comprar esses bonds porque para quem assistiu a minha live com o Uri semana passada eu estava mostrando na prática como estava sem liquidez o mercado e a liquidez ela é uma espiral quando tem falta de liquidez ela gera mais falta de liquidez porque quem está emprestando vê que ninguém está emprestando e não quer emprestar então isso é algo que começa a me dar um pouco de luz no fim do túnel na política monetária agora a gente precisa ver a politicagem suja que está sendo debatida na política fiscal né Leandro é para você entender melhor o que o Heraldo acabou de falar é o seguinte é como o FED chegasse para o mercado e disser não se preocupem vocês estão com esse título e precisam vender para fazer caixa eu compro está aqui o dinheiro já que não tem ninguém querendo comprar então basicamente foi isso que o FED fez com uma série de ativos só para vocês entenderem o que o Heraldo está falando é o pacote que está sendo negociado nos Estados Unidos onde há uma luta política porque o que acontece o presidente Trump tinha uma reeleição garantida porque a economia estava indo muito bem a situação do país está muito boa até chegar o coronavírus então essa crise pode representar aí a derrota do Trump e agora há uma emergência nacional para sustentar a economia os democratas eles não têm um interesse muito grande em resolver esse problema porque eles sabem que se a economia ficar na toleira o mesmo o Trump perde a eleição ao mesmo tempo eles também não podem fazer nada porque senão o Trump vai usar isso para dizer olha está vendo eles estão colocando a eleição acima da vida de todos acima do país e tudo mais então é um jogo de chegar num ponto de equilíbrio onde qual é o nível de ajuda e ajuda vai ter que ser também para currais eleitorais democratas ou entidades que financiam os democratas e que também não seja tão grande para não deixar a economia muito reaquecida na cabeça deles pelo menos porque eu acho que isso não faz diferença porque senão o Trump vai ficar muito bem na foto especialmente se a epidemia for curta porque imagine um estímulo econômico dessa monta se a epidemia não durar muito a gente vai ter um crescimento forte perto das eleições que vai ser no final do ano novembro então é esse jogo que está acontecendo agora em Washington e talvez amanhã a gente tenha aprovação porque algum pacote vai sair agora eu particularmente Geraldo eu acredito que a alta de hoje tem menos a ver com a expectativa do mercado que vai sair esse pacote porque uma hora ou outra vai sair e sim com a sinalização que o Trump deu que ele está partindo para uma ideia de abrir parcialmente o país em pouco tempo porque isso vai fazer a atividade econômica ser maior do que se o país ficar em chudal por meio tempo então eu acho que essa sinalização do Trump que ele disse que ele gostaria de abrir o país até a Páscoa pesou mais na alta de hoje do que a expectativa no mercado da aprovação do pacote porque novamente como eu falei o Fed pode ajudar muito a evitar um colapso dos mercados especialmente como comprador de tudo o comprador de última instância mas ele não tem como fazer a economia reativar nessa situação específica porque as pessoas estão em casa quando as pessoas estão em casa não tem o que fazer você vai lá receber o cheque de 3 mil dólares vai colocar na gaveta e pronto é cara eu concordo vai pagar as dívidas e era isso eu concordo 100% eu acho que a precificação da política fiscal do pacote que foi a sua opinião ontem aliás quando a gente estava discutindo isso no comitê já foi precificada ontem se não tivesse indicação de passar esse pacote ontem a gente teria visto o circuit breaker ativar então ontem a queda de só 3,5% indicou o mercado contente com o pacote de auxílio fiscal senão a gente ia ver circuit breaker eu acho que hoje a opinião que você mencionou aí a respeito do que o Trump falou é o driver eu acho que esse é o principal driver e cara engraçado ver como que alguns membros do partido democrata começaram a se preocupar com a imagem deles o primeiro deles foi o Cuomo o governador de Nova York ele me parece o membro do partido democrata mais preocupado e menos fazendo política inclusive ele deve ser um dos canais aí de negociação e hoje a Nancy Pelosi entre aspas nas brincadeiras que a gente faz no Twitter é a Dilma americana ela ficou na CNBC ao vivo meia hora tentando explicar o porquê que essa negociação está sendo travada mas a realidade que a gente está percebendo é que dentro do pacote que tem muito dinheiro eles estão querendo passar algumas medidas aí que eles estão visando ganho político então tem bio de aborto tem bio de patrulhamento ecológico e outras causas que para a pessoa que assiste e que consegue interpretar o que está acontecendo dá um pouco de raiva para a população esclarecida porque o pessoal começa a ver que a discussão política já não está mais preocupada com o vírus ela já está preocupada em currar o eleitoral então eu acho que em algum momento os dois lados vão encontrar um meio termo e aí a preocupação começa a ser assim como será que o pessoal vai voltar para o trabalho e se o pessoal voltar e tudo der certo e todo mundo ainda receber um cheque de 3 mil dólares no final do mês será que isso vai dar inflação ou será que isso aí só vai ser suficiente para segurar a bronca essa é essa é a grande questão eu acho que não é nem o suficiente segurar a bronca porque o ritmo em Nova York é muito intenso e eu acho que isso vai gerar até uma uma pressão política para que não volte entendeu e isso vai ser bastante ruim aí para o mercado e para a economia mas enfim acho que a gente já falou bastante já explicou aqui o que a gente está observando do movimento do mercado o que está influenciando no meio de estudo ainda teve um ataque muitos analistas falaram que houve uma briga entre a Árabia Saudita e Rússia para o mercado de petróleo eu acho que os dois estão juntos o que eles querem é quebrar o shale oil aqui nos Estados Unidos então a gente ainda teve isso e talvez esse tiro sai pela culatra porque agora com essa postura do Fed eles vão salvar também a indústria de shale então por isso que eu acho que o petróleo vai ficar morto por um bom tempo aí mas dada essa visão aí que a gente apresentou vou aproveitar para responder algumas dúvidas dos nossos amigos aí que estão em casa o TradeBroom coloca Leandro com o dólar nesse patamar de 515 vale a pena ainda essa diversificação como eu falei antes TradeBroom quem pensa em diversificar internacionalmente não está muito preocupado com o valor do câmbio agora está preocupado com a ideia de diversificar e se você está preocupado com o valor agora o ideal é que você você possa fazer esse movimento aos poucos você pode fazer um preço médio fazer remessas aos poucos para não pegar nenhum pico nenhum fundo de mercado mas você não está preocupado com o câmbio exato porque a ideia é fazer essa movimentação por muitos anos fazer essa política desenvolver essa política por muitos anos e daí o valor exato que você entrar não vai fazer tanta diferença aproveitando para complementar sua resposta para ele Leandro eu acho muito mais atrativo você vir para cá agora a 5,15 eu digo nos investimentos e não no turismo a 5,15 do que estava há um mês e meio atrás a 4,30 com a bolsa no topo e o mercado de crédito comprimido com juros baixos e uma conta que a gente pode fazer de padaria para simplificar é a seguinte no momento que você veio para cá a 5,15 e montou uma posição um pouquinho mais arrojada e o desenrolar dos fatos acontecer a gente vai ter um cenário assimétrico então se as coisas forem bem você pode almejar 15,20% na sua carteira aqui ou seja se o câmbio descer até 4 você veio a 5 você ganhou aqui independente o outro lado da simetria é você veio a 5 e a situação piorou muito mais do que o que a gente está aqui conjecturando você mandou barato então eu acho que a simetria atual deixa muito mais claro a intenção de vir para cá a 5 do que a 4,30 há um mês e meio atrás e aí se eu puder escolher uma pergunta aqui que eu queria que você me ajudasse a responder é uma pergunta do meu amigo grande Giorgio Salvatore perguntando sobre o cenário para a Itália cara essa é uma pergunta difícil de responder e é um temor que eu já li por exemplo no blog do Yardeni que a gente compartilha eu acho que isso vai acabar na urna o que você acha Leandro tanto do lado do cenário atual quanto do do Outlook porque isso aí já extrapolou o limite do mercado financeiro há muito tempo enquanto o Banco Central Europeu tem bancado as empresas zumbis italiana e gerado toda essa burocracia dentro da Europa e a gente tem um problema grande na Europa os países não conseguem fazer política fiscal igual aqui igual no Brasil não existe uma organização que consegue fazer um pacote de auxílio fiscal rapidamente é tudo muito burocratizado então política monetária já está travada é comprar bonde de banco e da Itália esse remédio esse antibiótico já mal faz efeito é o a região da Itália que foi pega foi a capital financeira foi São Paulo né da Itália é aonde vai parar o cenário na Itália Leandro cara eu acho que o cenário na Itália até lá vai ser mais mais agudo porque é onde foi mais atingido é o cenário da Europa e é o cenário para o mundo na minha opinião que é o seguinte a gente vai ver uma intervenção sem paralelo na economia e uma impressão sem paralelo de dinheiro diferentemente daqui de 2008 esse dinheiro vai parar até por muita pressão política na mão do consumidor na mão da pessoa física lá do final do processo ao mesmo tempo que a gente tem uma diminuição da atividade econômica por conta da própria crise o que que isso vai resultar isso vai resultar no primeiro momento é numa deflação né que vai tentar ser contrabalanceada por esse massivo é essa massiva injeção de de liquidez e em todos os níveis né desde as grandes empresas até o eu vi na Itália estavam falando em financiar pagamento de conta de luz pagamento de conta de água telefone aqui nos Estados Unidos também já estão falando disso é num primeiro momento isso pode contrabalancear essa deflação que deve acontecer mas num segundo momento quando passar o efeito da epidemia eu acho que isso pode gerar uma mega inflação né inflação mesmo inflação old school então é eu acho que a gente nunca passou por um risco tão grande disso acontecer e eu vejo que o o ouro tá subindo ontem hoje por conta dessa leitura nós podemos gerar no curtíssimo prazo alguma deflação por esse choque de demanda brutal né e até porque mesmo que mande cheque na casa as pessoas não vão ter como gastar agora mas a partir do momento que essa crise né sanitária aí passar a gente pode ter uma massiva inflação em algum momento e vai ser muito difícil de controlar essa inflação então é uma situação muito perigosa porque a gente sabe que esse tipo de coisa num prazo um pouco maior pode gerar um desequilíbrio político um caos político sem precedentes e a gente sabe que os caos políticos geralmente antevêm grandes conflitos né conflitos no mundo todo então eu acho que a Itália vai ser um país interessante porque a Itália está na frente dos outros países europeus nesse processo porque a Itália já está mais quebrada do que outros países né dos países grandões mesmo dos big four ali a Itália é o mais quebrado né então acho que as coisas vão acontecer antes na Itália até porque foi a que mais atingida por essa crise sanitária e é a mais frágil do ponto de vista econômico então tem tudo para ser aí um canário da mina e do que vai acontecer politicamente o que vai acontecer politicamente na Itália provavelmente vai acontecer no resto da Europa e no resto do mundo bom vamos ler mais umas perguntas aí o FED não estaria se antecipando a não usar tamanhas intervenções e caso piore quais armas o FED teria para sustentar a economia Stefano o objetivo do FED né o mandado do FED é se antecipar aos problemas então ele está na verdade nem se antecipando ele está em tempo real o que está acontecendo né e qual é o problema o problema é que os bancos centrais eles não têm a solução para o que a gente precisa a solução para o que a gente precisa e a Europa já demonstrou isso o Japão já demonstrou isso seria o aumento da eficiência econômica chega num ponto que a intervenção de banco central não resolve o problema ele só mascara o problema ele só empurra com a barriga o problema né então em 2008 por exemplo qual é que seria a solução para o problema a solução do problema seria o sistema quebrar todas as ineficiências seriam limpadas seriam limpas por conta dessa quebradeira generalizada e a gente teria uma economia renovada como politicamente isso é muito custoso se escolher um caminho de empurrar o problema com a barriga e sistematicamente a gente está fazendo isso e o que a gente está vendo hoje por conta dessa crise que foi iniciada por algo externo por algo inesperado é uma intervenção maior ainda vai resolver não vai aumentar a fragilidade e pode gerar um mega problema que em algum momento pode se transformar em uma hiperinflação em algo que não vai ter controle e aí a gente vai ter que ir para o caminho da quebradeira seja pela desvalorização por conta de inflação seja por um choque de juros que vai acontecer naturalmente quando as pessoas perceberem que o sistema como um todo está quebrado então isso deve acontecer em algum momento não sei se vai acontecer agora um caminho alternativo seria a gente entrar numa japonização do mundo e ficar com essa economia zumbi por muito mais tempo mas dado o grau de intervenção e o grau do problema talvez isso precipite as coisas a gente não sabe o que eu sei com certeza é que intervenção de banco central não é mágica não é isso que faz as pessoas ficarem mais ricas não é imprimindo dinheiro que você vai deixar as pessoas mais ricas a única maneira de deixar as pessoas mais ricas é fazendo uma economia funcionar de maneira mais eficiente ou seja produzir mais com menos o que a gente está fazendo a nível global é dar incentivos para que as pessoas produzam menos porque não vai fazer diferença então é isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer num prazo maior então resolver a questão da liquidez eu acho que seria sim o papel do banco central impedir que empresas quebrem que quem não se preparou para uma crise não quebre que quem não popou não quebre não deveria ser uma ação do banco central aproveitando a pergunta do Stéfano esse livro aqui ele resume muito bem essa questão é do Daniel Lacay para quem gosta de estudar sobre o tema esse livro foi escrito acho que em 2017 e ele explica exatamente o que o Leandro está explicando comentando que a política monetária ela tem um limite e que a eficiência precisa vir tanto do lado da política fiscal como da desburocratização dos setores aí da economia é eu tinha achado uma pergunta aqui é cadê eu tenho umas perguntas manda aí o Rafael Demeng coloca Leandro vocês operam vendidos aí também é possível operar vendido sim aqui é muito mais fácil operar vendido porque você tem um número bem maior de instrumentos para operar vendido então é mais fácil vender alugado é mais fácil vender em mercado futuro é mais fácil comprar put ou vender call enfim é o paraíso para quem opera porque você tem todos esses instrumentos o Tradebrun pergunta a partir de quantos mil dólares vale a pena diversificar qual o percentual recomendado Tradebrun cada caso é um caso mas hoje em dia por conta de mercados eletrônicos você tem aí a possibilidade de abrir conta a partir de dois mil dólares é muito mais fácil fazer operações de câmbio e o percentual base que a gente trabalha e é uma recomendação meio que uniforme da maioria dos analistas especialistas é de 15 a 20% do seu patrimônio ser diversificado internacionalmente então esses são dados básicos mas cada caso é um caso o que eu sugiro que você faça aproveitando esse tempo de de quarentena é estudar porque quem está preparado para investir no mercado pode não só se proteger em situações como essa que a gente está vivendo como lucrar e até mesmo transformar isso em uma atividade profissional tirar o sustento do mercado então tem aí os nossos treinamentos você quer mostrar aí Heraldo na tela se você for aí em ls.com.vc deixa eu abrir aqui peraí abre aí abre aí Heraldo por favor está carregando é uma pergunta interessante aqui enquanto eu estou abrindo aqui peraí primeiro fazer isso depois eu respondo a pergunta isso vamos lá share screen ok ok está aparecendo a minha tela aí sim bom entrou no site da ls.com.vc aba cursos internacional está aqui nossos cursos disponíveis o hands-on focado aí para o pessoal que quer aprender de trade um curso que a gente já fez a gente fez ao vivo aqui nossos cursos clássicos introdução ao mercado isso aqui é para quem quer dar os primeiros passos está aí num valor ilustrativo para o pessoal pacote premium todos os nossos cursos juntos pacote investidor para quem quer entender um pouco mais da visão de longo prazo alocação de ativos funcionamento da renda fixa dos ETFs pacote trader ensinando aí com maior detalhamento setups clássicos swing trade day trade e aqui tem o pacote iniciante que aí é esse aqui que é o mercado americano machazo que você imagina completo aí com 10 horas de curso além disso né a gente em breve vai estar divulgando aí novos cursos que a gente infelizmente não vai poder fazer presencial porque é um barato fazer o curso presencial cara é uma das coisas mais gratificantes que tem no trabalho é poder conhecer nossos alunos pessoalmente mas graças aí ao coronavírus a gente vai ter que fazer online então para quem quer olhar nossos cursos pensa que existem dois tipos de curso aqui tem curso para quem quer investir no longo prazo e tem curso para quem quer ser trader tá então qualquer dúvida atendimento arroba liberta global ou pode entrar em contato com o próprio pessoal que fica no chat da ls educação tá é e agora eu queria responder a pergunta do andrezinho rodrigues vale a pena investir nos ETFs do tesouro americano nesse período Leandro o que você acha bom tudo depende da sua estratégia e do timing o tesouro ele tem os títulos do tesouro tem a seguinte característica conforme o juro cai o preço do tesouro sobe num ambiente de juros baixos ou até negativos há uma valorização desses títulos há um cenário muito favorável a esses títulos só que tem um porém se a gente levar em consideração esse risco em algum momento de inflação você tem que ter bastante cuidado em que você vai operar então tem esse aspecto muito importante de ser ressaltado tem uma outra pergunta também correlacionada a essa do Bruno Ruschel que vem a ser meu irmão e o ouro vai a quanto o ouro como câmbio não tem limite só que o ouro é tricky porque ele tem dois componentes ele tem um componente de industrial que depende da atividade econômica e esse é negativo no momento e ele tem um componente de reserva de valor que é positivo em momentos de crise e ele é muito linkado à ideia de inflação e taxa de juros quando a gente tem expectativa de inflação e taxa de juros baixa a gente tem o ouro sendo valorizado quando inverte o ouro perde valor então se você usar o ouro como uma reserva de valor nesse momento ou pensar usar como reserva de valor ou já projetando uma possível inflação mais à frente você tem que estar disposto a entender estar disposto a tomar o risco de uma correção no curto prazo por conta dessa deflação digamos assim que vai prejudicar o preço do ouro agora se a expectativa do mercado ou se a percepção do mercado for de muito risco tipo assim de caos aí o ouro vai se valorizar não importa o que aconteça porque vai ser o porto seguro de tudo então esse é mais ou menos o comportamento do ouro bom para finalizar eu acredito que quinta-feira a gente fez na minha mídia social no meu instagram que é heraldo de paola e no meu twitter que é heraldo paola sem o de eu acabei de criar o instagram com a ajuda do leandro do marinho do uris do pessoal eu fiz uma enquete sobre qual tema o pessoal queria que a gente fizesse uma live e ganhou o tema bonds que inclusive é um curso que a gente dá um curso completo é um dos temas que eu ajudo o leandro na hora de ensinar e aí quinta-feira a gente vai fazer uma live sobre bonds e acredito que amanhã também temos conteúdo para amanhã leandro como é que está nossa grade amanhã tendo o pedido a gente vai fazer uma live sobre introdução ao mercado global como dar os primeiros passos no mercado global a gente vai publicar amanhã de manhã os horários por onde acessar se você quiser receber essa informação siga as nossas redes liberta global ou o perfil do heraldo ou os meus perfis nas redes sociais arroba leandro ruxo que a gente vai divulgar uma agenda de evento para os próximos dias para bater esse tipo de papo aqui com vocês ok bem acho que por hoje é isso vou só dar uma última resposta aqui que o Rafael está perguntando dicas para quem quer trabalhar no mercado financeiro Rafael a primeira coisa para você trabalhar no mercado é você entender o mercado e para você entender o mercado você tem que operar você tem que já interagir com o mercado você tem que estudar e interagir com o mercado então o que eu sugiro é estude o PL no mercado mesmo que seja necessariamente com capital menor teste o mercado busque aí compreender de uma forma mais prática e com esse conhecimento com essa capacidade de entender e operar o mercado você pode buscar uma carreira tem várias carreiras legais para buscar no mercado você pode ser um analista você pode ser um agente de investimentos você pode ser um gestor você pode até ser um trader profissional você opera o seu dinheiro de poucas pessoas enfim mas o primeiro passo é você buscar conhecimento e ter essa primeira experiência no mercado ok bom é isso aí muito obrigado a quem assistiu ao vivo e a quem for assistir mais tarde ficamos à disposição Leandro muito obrigado obrigado pelo convite e mantendo aí a nossa linha de pé no chão porque a gente viu aí a gente viu no ano passado mercado de alta muito guru muito profeta que agora enquanto a gente está aqui mantendo o pé no chão trazendo fatos e explicando como as pessoas podem diversificar e trazer mais eficiência para a carteira delas os mesmos gurus estão aí sumidos da mídia social então para finalizar as dicas aí para a última pergunta toma cuidado aí também com quem você segue nas redes sociais porque infelizmente a gente convive hoje em dia com pessoas que se aproveitam dos sentimentos das pessoas frente aos investimentos tanto em mercado de alta quanto em mercado de baixa para ficar aí querendo profetizar ou falar que avisou operando conta demo e etc tem uma tem uma velha frase aqui no mercado americano que é não confunda mercado de alta com inteligência no mercado de alta todo mundo é muito inteligente quando o barco vira é que a gente vê quem é que estava nu quando a água desce o nível a gente vê quem é que estava nu e tinha muita gente que estava peladão aí posando de bonzão então então é isso pessoal muito obrigado pela atenção tenham uma ótima noite fiquem seguros vamos recolher um pouco aí as velas nesse momento mas vamos prestar atenção que o mercado aí pode oferecer ótimas oportunidades para quem estiver preparado a gente vai estar acompanhando a situação aí com vocês ok boa noite abraço a todos muito obrigado e não há nada tão ruim que nunca acabe vai passar vai passar abraço valeu e aí e aí O que é isso?